Música O dia inteiro deitado na rede Admirando esse mar Que Deus fez pra me banhar com água e sal Desceu aonde tudo fica legal Meninazinha Perdi as contas do banco e te falei O que passei pra chegar até aqui Fica do seu lado O que é de ruim desaparece como se fosse mágica Só assim eu consigo ficar melhor A mente acalma, desamara aquele nó Se eu pudesse eu ficaria aqui pra sempre Deixaria toda aquela correria pra trás Eu e você do nascer ao pôr do sol E na areia te abraçar e fazer o que é melhor Acorda, sozão na caixa, mistureba, reggae, rock, ska Tranquilidade, liberdade, deixa a brisa rolar Corre pra aproveitar tudo que há de bom E sua manhã não chegar Não tem do que recolhar Só assim eu consigo ficar melhor A mente acalma, desamara aquele nó Se eu pudesse eu ficaria aqui pra sempre Deixaria toda aquela correria pra trás Eu e você do nascer ao pôr do sol E na areia te abraçar e fazer o que é melhor Fazer o que é melhor Fazer o que é melhor Daqui de cima dá pra ver toda a sujeita Lá fora os carros correm, alucinados rumo a lugar nenhum Cidade grande, nessa Babilônia eu sou só mais um século Já me cansei, vou me mandar daqui Saí pra ver o mar, aqui não é lugar pra mim Selva de pedra, o céu perdeu a cor, agora é cinza Tudo que eu quero, o que eu preciso, eu carrego comigo O violão, minha prancha, alguns trocados pro busão Uma vida simples, porém livre pra correr perigo Longe dessa programação Então não me espera Porque eu só vou voltar Depois que o sol se pôr Quero ver o brilho intenso da lua Que há muito se escondeu Há muito se escondeu Não deixe o tempo levar tudo que te deixa vivo Pois o melhor da vida está fora dessa ilusão Deixa esse mundo e corra atrás Só do que eu preciso Fugindo da estagnação Então não me espera Porque eu só vou voltar Depois que o sol se pôr Quero ver o brilho intenso da lua Que há muito se escondeu Há muito se escondeu Então não me espera Porque eu só vou voltar Depois que o sol se pôr Quero ver o brilho intenso da lua Que há muito se escondeu Ainda não se perdeu Peguei minha prancha e me mandei Curte a praeira Surf session Visual maior doideira Hoje é domingo Não penso em trabalhar Na mente o céu azul E uma gatas na areia De biquíni faz a vibe melhorar Um fim de tarde O violão me fez lembrar Aquele velho som Um dia o vento trouxe aos meus ouvidos Forças pra continuar Não penso em trabalhar Na mente o céu azul e o mar Um fim de tarde O violão me fez lembrar Aquele velho som Um dia o vento trouxe aos meus ouvidos Forças pra continuar Desistir jamais Agradeço a Deus por tudo Outro domingo eu vou voltar Se liga com um par de sozinha chegando na areia Assim como disse o Roger Vamos invadir sua praia Rolando um sozão maneiro Pira de cara pro mar Aumenta o volume no máximo Deixa a sozeira rolar Pressão Faz a cabeça Segura a respiração Segue na brisa Não perde a concentração É o necessário pra livrar toda a tensão Se liga com o pad no som Saindo da caixa A mistureba Formando um groove Bom que relaxa Sente a energia no corpo Com o feeling Bom tá no ar Menta o volume no máximo Deixa a sozeira rolar Pressão Faz a cabeça Segura a respiração Segue na brisa Não perde a concentração É o necessário pra livrar toda a tensão Então se embora Se embora Não perde tempo Senão vai ficar de bora Novas ideias Mudando velhas histórias Alma tranquila Voando a semifunora Ninguém pode parar Pressão Faz a cabeça Segura a respiração Segue na brisa Não perde a concentração É o necessário pra livrar toda a tensão Não perde tempo Senão vai ficar de bora Novas ideias Mudando velhas histórias Alma tranquila Voando a semifunora Ninguém pode parar Não perde tempo Senão vai ficar de bora Novas ideias Mudando velhas histórias Alma tranquila Voando a semifunora Ninguém pode parar Voz traçado camarada Pego a prancha Vai sofá Toma um chá de cabeça Do que ajuda a relaxar Remarrado na descida Cuidado pra não vacar Se concentra na batida Pega as luz de chá Hardcore e ragamã Fiz super music Reggae e ska Toda massa reunida Prontos pra contra-atacar Então não venha Que o carro com pá de quina Vai colar Tô na minha Tô de boa Não me vem com blá 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 Às vezes me pegam sonhando acordado Imaginando coisas que nem sei como explicar Cenas de um filme em preto e branco Cinema muda outra realidade Suspensa no ar Por um instante tudo fica em paz E o silêncio me permite ouvir tua voz Chama meu nome Chama pra ficar a teu lado sempre Chama pra deitar em teus braços baby Curtindo um reggae ao redor da fogueira A gente passa a noite inteira Rindo das besteiras Um do outro imaginando Se lá longe das estrelas existem outros Tão felizes quanto nós O que estão fazendo nesse instante? O que será que fazem nesse instante? Ainda me lembro do dia em que eu te vi Sentado na areia ouvindo o barulho do mar Olhando aquela imensidão azul Naquele mesmo instante eu percebi Que tudo que eu queria estava ali Bem ali Curtindo um reggae ao redor da fogueira A gente passa a noite inteira Rindo das besteiras Curtindo um reggae ao redor da fogueira O que será que fazem nesse instante? Ainda me lembro do dia em que eu te vi Sentado na areia ouvindo o barulho do mar Olhando aquele imensidão azul Naquele mesmo instante eu percebi Que tudo que eu queria estava ali A gente chama pra ficar atolado sempre Bem ali